Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast e hoje iremos analisar o filme Batman o Retorno de 1992 de Tim Burton e novamente estrelado por Michael Keaton. Então vamos dar aquela contextualizada de sempre, após o grande sucesso que foi o Batman de 1989, a Warner deu o sinal verde para fazerem uma sequência e chamaram novamente o Tim Burton que não queria aceitar porque ele teve alguns problemas com o filme anterior, ele reclamava que não tinha direito total sobre a obra do filme, teve muitas interferências, então ele fez uma grande negociação e exigiu que ele só voltaria se ele tivesse total liberdade para fazer como ele quisesse o filme, sem interferências de ninguém. Então a Warner acabou aceitando e já tinha até um roteiro feito pelo mesmo roteirista do primeiro filme, mas o Tim Burton não gostou e contratou um outro roteirista e escreveu uma outra história que acabou se tornando esse Batman o Retorno. E tivemos aqui como os vilões desse filme, o Pinguim interpretado pelo Danny DeVito que teve uma atuação muito boa e que até hoje é considerado por muitos a melhor reencarnação, a encarnação do Pinguim nos cinemas. Tivemos também a Michelle Pfeiffer interpretando a Mulher Gato que também foi outro grande sucesso desse filme, essa versão dela que também se tornou icônica, principalmente esse uniforme no estilo mais sadomasoquista que também virou um ícone. Essa versão dela, tanto as fantasias de sexy shopping, a mulherada utiliza essa versão, ou mesmo quando vão fazer cosplays, muitas acabam optando por essa versão. E temos também o Christopher Walken interpretando o vilão Max Chirac que foi criado para esse filme, não tem ele nos quadrinhos. Tivemos a volta também do Michael Gauke reinterpretando o mordomo Alfred. E esse filme aqui tem ainda mais a identidade do Tim Burton, não que o primeiro não tenha, mas esse daqui está na cara que é um filme dele, principalmente para quem já conhece alguns outros trabalhos que ele já fez, como o Eduardes Mãos de Tesoura. Você vê muita semelhança com a Gotham desse Batman Retorno com aquele filme, Eduardes Mãos de Tesoura, por exemplo, que se passa também numa época frio, negócio bem escuro, nevando. Tanto que esse Batman Retorno se passa ali na época de Natal. Tem toda aquela cara do Tim Burton, um negócio bem gótico e que tem a ver também com o Batman dos quadrinhos, principalmente aquelas versões dos anos 80, que tinha aqueles grandes sucessos como Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Então está bem de acordo, combinou o estilo do Tim Burton com o Batman. E eu lembro que foi também outro grande sucesso, tive a oportunidade de ir no cinema, eu era criança na época, fui até duas vezes e as filas dobravam literalmente a esquina. Nossa, eu quando criança assistindo esse filme aí, achei o máximo, aquelas cenas de ação, o Batmóvel, os novos vilões, foi algo ali também marcante. E depois, tinha todo aquele processo, depois que saía do cinema, demorava, aí ia para as locadoras e foi outro grande sucesso também das fitas VHS. O pessoal, quando saía esses filmes aí, o pessoal, nossa, já dá para reservar. Mesmo as locadoras comprando mais de uma cópia, quando tinha esses lançamentos aí que eram um sucesso, era até difícil você conseguir alugar ali, principalmente no começo. Aí depois, passava na Rede Globo, mas isso acho que passava um ou dois anos, não era igual hoje que o filme sai do cinema, logo já está no stream, não. Nessa época aí demorava, tinha todo esse circuito de VHS e depois TV aberto. Aí só um tempo depois que teve o surgimento ali da TV a cabo. Bom, mas isso daí é uma outra história que eu não vou dar continuidade, que senão vai desvirtuar o assunto desse podcast. Mas algo que tem que estar aqui nesse podcast é o que aconteceu nos Estados Unidos. E o McDonald's era um dos grandes patrocinadores desse filme e eles reclamaram ali de algumas cenas desse filme, principalmente aquela do pinguim, que ele dá uma mordida ali no nariz de um cara e jorra sangue. Os caras ali dos chefões lá do McDonald's, desse departamento aí, ficaram horrorizados com essa cena e reclamaram com a Warner, como é que pode? As crianças vão assistir uma cena como essa e começaram a exigir ali para o próximo filme que desse uma amenizada e isso vai já dar um link aí o que vai acontecer no próximo filme, mas eu vou deixar para falar mais sobre isso quando fizeram análise ali do Batman Forever. Então, isso foi até o porquê que o Tim Burton não voltou no filme seguinte, mas nesse daqui ele conseguiu fazer o que ele queria mesmo, sem interferência de estúdio, de patrocinadores. Então é um filme bem mais honesto da parte dele, acho que saiu ali, acho que provavelmente quase uns 90% do que ele queria. E eu revendo esse filme atualmente, para fazer essa análise, eu já achei ele inferior ao filme anterior de 89, não que o filme seja ruim, longe disso, é um bom filme, uma ótima sequência, mas eu acho que em alguns pontos aí já deu uma mudada, já trouxeram mais bom humor. O próprio Bruce Wayne ali já começa a fazer algumas tirações ali, ou piadas com o Alfred, ou aqueles diálogos ali também da mulher gato com o pinguim, já tentam fazer um negócio mais cômico, então não está um negócio sério em comparação ao primeiro filme, ou até mais tenso. Já tem mais aventura nesse segundo filme, como eu falei, não que isso tenha estragado o filme, mas eu acho que não está no mesmo nível do primeiro. Isso eu digo do roteiro e a história desse filme, mas os efeitos especiais, a fotografia e tal, está no mesmo nível, até melhor em alguns pontos do que do primeiro. Nisso daí eu não tenho do que reclamar, mas é um filme bem mais simples, esse daqui. Mas tem várias coisas polêmicas também, que os fãs mais puristas do Batman torcem o nariz, como aqui ele manda para o inferno mais vilões, que eu vou estar comentando com mais detalhes quando chegar na parte dos spoilers. Ah, e outra coisa também que tem uma diferenciada do primeiro filme é que, por exemplo, a história de origem do pinguim já é um negócio mais fantasioso, em comparação à origem do Coringa, que é um negócio mais verossível, esse daqui já é um negócio mais fantasioso, porque aí, já começando aqui, já daram uns pequenos spoilers. Acho que também se o pessoal não assistiu esse filme até hoje, apesar que tem muita gente jovem, mas já fica meus avisos que eu já vou começar a dar spoilers a partir de agora, para já não perder muito tempo aqui. Por exemplo, na origem do pinguim, é mostrado que os pais dele ficam horrorizados quando ele nasce, porque ele nasce uma criança defeituosa, e tem até uma cena ali que realmente é um negócio fantasioso, que não vai acontecer isso na vida real, por exemplo. Que chega até a ser meio um humor negro ali, que ele está dentro meio que de uma jaulinha, uma criança, e o gato está passando, ele vai, ataca o gato e come o gato. Isso não vai mostrando o bebê lá, né? Aí depois eles resolvem abandonar a criança lá num lago, e vai acabar parando nos esgotos, e é criado pelos pinguins, e passa ali uma boa parte da vida dele escondido da sociedade, e só depois de adulto que ele vai, é difícil, né pessoal, não vai acontecer na vida real, desse jeito. Mas como eu falei, é uma outra abordagem, já por exemplo, a origem do Coringa no primeiro filme, já é um negócio mais verossímil, não que também seja algo 100% calcado na realidade. Bom, mas acho que está claro o que eu estou querendo dizer aqui, né? Bom, em outras palavras, isso daí não é um demérito do filme, eu só estou constatando aqui a diferença de tons do primeiro para esse segundo, né? Então, em outras palavras, o Tim Burton aqui, ele está utilizando a linguagem mais de histórias em quadrinhos, mesmo de desenhos animais, o negócio mais, tem mais licença para viajar mais nas ideias e não focar tanto na realidade, né? Como por exemplo, o Christopher Nolan fez na trilogia dele, né? Que fez ali um negócio, como seria o Batman se existisse na vida real, né? Aqui não, né? Nesse Batman Retorno já está um negócio mais levado ali para a fantasia e para os quadrinhos. Acho que agora ficou mais claro do que eu estou querendo dizer, né? Mas deixando bem claro, isso não é um demérito do filme, eu acho legal também, esse tipo de abordagem mais fantasioso, né? Ainda mais quando você assiste esse filme quando é criança, né? Que foi o meu caso na época, né? Por isso que eu adorei ainda mais do que eu gosto desse filme quando eu assisto hoje em dia, né? Com a idade que eu tenho hoje, já adulto, né? Bom, então agora eu vou começar a analisar aqui, com mais detalhes, as cenas e a história do filme, né? Então, começa ali mostrando exatamente aquelas cenas que eu já comentei, né? Dos pais do pinguim vendo ele nascer deformado e depois colocam ele lá num lago e abandonam o filho e ele vai acabar caindo lá nos esgotos ali que dava perto ali de uma espécie de circo ali que também estava abandonado em Gotham, com os pinguins que estavam lá também. Ele acaba, depois com o decorrer do filme, ele acaba descobrindo que ele foi criado pelos pinguins e por uns artistas de circos ali que namoravam nas dependências ali e utilizaram até o pinguim ali como naqueles circos de aberrações, né? E ele vai crescendo ali à margem da sociedade, aí vai criando toda uma lenda, né? Que vive ali um homem pinguim, né? Os tabloides ali é mostrado, fazendo todo aquele sensacionalismo. E depois também somos apresentados ao grande vilão do filme que é o Max, que é uma espécie de um Bruce Wayne que usa toda a sua fortuna ali por causa própria, né? Para fazer todas as falcatruas em Gotham City, né? Então ele tem na mão ali o prefeito, todos os poderosos e ele tem ali o plano de fazer uma usina ali em Gotham e ele exige ali que o prefeito faça as liberações lá para ele conseguir dar o pontapé nesse projeto e aí o prefeito tenta não aceitar, né? E por causa disso ele tem a brilhante ideia depois, né? Ao decorrer do filme de colocar o pinguim ali como candidato dele, né? Para depois ser mais uma peça nas mãos dele, né? E em contrapartida o pinguim ali, a sua trupe, acaba descobrindo todas as falcatruas do Max e acaba chantageando ele para ajudá-lo a procurar ali os registros dos pais do pinguim, né? Porque ele queria saber quem eram os pais verdadeiros, né? E nisso também a gangue do pinguim ali já fazem um ataque ali numa festa ali de Natal, né? Que vai tendo até uma inauguração ali da árvore de Natal de Gotham Aí já temos aquelas cenas de tirar o forno, né? Do bate-sinal ali sendo acionado e o Bruce Wayne ali na mansão vendo o sinal e depois indo até lá Puts, aí já temos umas cenas ali que o Batman está mais insano ainda, né? O cara já vai partindo para a violência bruta e, pô, matando ali, né? Uns capanga e até um negócio até meio cartunesco ali, né? Colocando bomba na cintura lá de um cara gordão, né? E jogando o cara, o cara caindo lá no esgoto, explodindo, né? Ligando a turbina do batmóvel e queimando outro cara, né? Então, não tem nada de politicamente correto dessa versão do Batman, né? Também temos as cenas ali da apresentação da Celina Kyle Que vai se transformar na mulher gata e que tem uma origem totalmente diferente da clássica dos quadrinhos, né? Aqui ela era uma secretária desse vilão, né? Do Max e ela acaba descobrindo ali todas as falcatruas dele Que por trás dos planos ali de construir essa usina Na verdade ele estava querendo criar uma espécie de um gerador Não para gerar energia, né? E sim para ir armazenando e sugando a energia de Gotham Que provavelmente depois ele iria revender, fazer todas as falcatruas, né? E ela vai falando ali para ele, né? Porque ela é pega no flagro ali por ele, né? Dando uma olhada ali nos arquivos confidenciais das empresas dele Ele fala, pra quem você contou isso? Ah, não contei para ninguém, vai ficar só entre nós Ela toda assustada Ele vai dar um empurrão nela Que cai lá, né? Pela janela de um prédio, ela espatifa no chão Fica toda ferrada e vem os gatos de rua e começa a lamber ela Ela já mais, né? Uma origem ali mais fantasiosa E aí ela chega em casa, né? Muda totalmente ali o seu temperamento Vai criando ali já a sua vestimenta E aí dando uma resumida aqui Ela começa depois, né? Dar uma de vigilante ali Mas ao modo dela, né? Pega lá um cara tentando estuprar uma mulher E vai dar um cacete no cara E depois tem aquelas cenas também icônicas lá naquela loja de departamento Que ela pega o chicote e fica dando aquelas piruetas E dando chicotada lá nos manequins E vendo nos making of Diz lá que realmente a Michelle Pfeiffer aprendeu a manusear mesmo Esse chicote lá com especialista Então é ela mesmo fazendo essas cenas aí Aí também, né? Vai tendo ali um envolvimento do Bruce Wayne com a Selina Kai Quando ele vai lá na empresa do Max Para discutir ali se ele iria apoiar ali a criação dessa tal usina E eles já vão ali criando uma rivalidade E também vai surgindo ali um romance da Selina Kai Com o Bruce Wayne E depois vai tendo aqueles encontros entre o Batman e a mulher gato Aquelas cenas também marcantes e sensuais do filme No qual eles lutam lá E o Batman cai, ela vai em cima dele e dá aquele beijo lá Aquela lambida na boca do Bruce Wayne E se não me falha a memória Acho que a Michelle Pfeiffer e o Michael Keaton namoravam nessa época Não é certeza, pessoal Quem tiver depois interesse dá uma pesquisada aí Para confirmar que eu não vou fazer isso agora Que já é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse podcast Que toda hora está acontecendo alguma coisa aqui, né? Então vai... Já estou perdendo a paciência aqui Por isso que eu estou... Fazendo um negócio mais apressado Que eu já cansei já aqui Sinceramente, pessoal Bom, aí depois, né? Temos aquela reta final lá, né? Que a mulher gato se junta ali com o pinguim E tem o plano de tentar mudar a imagem do Bat Perante a sociedade de Gota Querendo transformá-lo em vilão, né? Tem todas aquelas armações Bom, aí temos depois daquela reta final lá, né? Que a mulher gato está já lá no... Que o pinguim já morre, né? Vai para o saco lá E aí levado pelos pinguim lá para a água Aí a Celina Caia vai estar prestes a matar lá o Max Por vingança e o Batman tira a máscara Não, não faça isso, né? Temos que levar ele para... Não, eu vou matar, não sei o que lá E... Chega, pessoal Cansei já O filme é esse, né? É, vou parando por aqui É um filme legal Infelizmente foi o último Dessa parceria aí do... Do Michael Keaton com o Tim Burton, né? Que tinha tudo para fazer mais filmes aí Icônicos, mas, né? Eu vou falar melhor aí O que aconteceu depois na análise do Batman Forever Se eu tiver de saco para fazer aí, né? Então é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham curtido essa minha análise Quem caiu aqui pela primeira vez Fica meu convite para vocês Se inscreverem no meu canal no YouTube E também no Spotify Para quem estiver escutando por aí Dá uma fuçada aí nas playlists Que tem diversas análises E também vídeos mostrando minhas coleções De DVDs, Blu-rays E... Várias coisas, né? Dá uma pesquisada aí, beleza? Então até a próxima Falou e fui!